O que Tiago falou, algo interessante no sentido de que é importante o Atlético se recuperar dessa derrota, virar a chave, focar na Libertadores, o jogo de quarta-feira contra o Fluminense é muito importante, mas não pode também ter desempenhos tão diferentes, né? Ser um time tão diferente assim. Hoje existe o adendo do fato de que a equipe tava muito mudada, mas de modo geral na temporada é um Atlético muito diferente, o Galo do Brasileirão e o Galo das Copas. Essa irregularidade, isso não pode estar acontecendo porque o Atlético precisa ter um bom desempenho no Brasileiro. Eu até ouvi a entrevista do Scarpa na saída da transmissão da TV, ele falou, nós temos o objetivo do G6 e claramente o futebol que a gente joga não é de G6. Então assim, acho que é muito óbvio perceber que o Galo do Brasileirão é muito abaixo do Galo das Copas e é algo que o Milito precisa corrigir, porque a competição de mata-mata, eu confio muito que o Atlético pode chegar às duas finais, confio muito que o Atlético pode levantar algum título nesse sentido, mas são competições imprevisíveis e o Atlético não pode colocar uma vaga na Libertadores, que significa muito pra temporada de dois mil e vinte e cinco, ao acaso, no imprevisível, tem que batalhar pra buscar essa vaga também pelo brasileiro e o que vier nas Copas, que ótimo que vem uma vaga dupla, digamos assim, mas não dá pra jogar dessa forma no Brasileirão. Hoje foi uma derrota merecida e acho que tem a culpa do Milito, que é o que nós falávamos, né, antes da zona mista, de que o Milito demorou muito pra mexer no time. O Atlético foi pro intervalo no 0x0 jogando mal, volta do intervalo com o mesmo time, eu disse na transmissão, eu teria tirado pelo menos dois atletas, teria tirado o Cadu e colocado o Bernard pra jogar um pouco mais adiantado, mais próximo do Hulk, e teria tirado também o Igor Gomes e teria centralizado o Scarpa, até deixaria o Palacios mais um pouco, porque ele era uma alternativa ali no lado direito, já que o Mariano não subia e não nem devia subir mesmo, porque tava tendo muita dificuldade na marcação. Milito não faz isso, e aí o Atlético toma 1x0, e ele só decide mudar quando o time perdia por 2x0. E aí ele fez aquele pacotão, né, foram quatro mudanças de uma vez só. E aí a estratégia de poupar, de preservar, ela vai por água abaixo, porque os jogadores entram numa situação muito mais complicada, tem que correr muito mais, o desgaste é muito maior, correndo atrás do prejuízo, vendo o Bahia trocando peças pra já segurar o resultado. Jogadores entraram descansados, então o Atlético ficou numa situação muito difícil, o Scarpa ainda entrou fora de posição, né, o Scarpa não entrou na direita, na verdade ele entra no lugar do Palácios, e aí passa alguns minutos, ele opta por tirar o Rubens, que eu não teria tirado, acho que o Rubens foi um dos poucos que se salvou nessa atuação hoje tão ruim do Galo, aí ele tira o Rubens pra colocar o Kardec e inverte o Scarpa de posição, aí que o Scarpa apareceu pouquíssimo mesmo. O Bernard, com a sua entrada, até dividiu um pouco das atenções na marcação ali no setor ofensivo com o Hulk, mas ainda assim muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele é capaz, e num time completamente desordenado, sem encaixe na marcação, sem encaixe na criação das jogadas, o que a gente ficou o tempo todo esperando? O bom ir lá, pegar, colocar a bola debaixo do braço e tentar resolver sozinho, mas hoje o Hulk também não estava numa grande noite, mas é importante dizer que o Hulk sentiu muita falta do seu parceiro, o Paulinho, né, em alguns momentos o Hulk tentava fazer a jogada, tentava aquela bola enfiada, como ele fez pro Paulinho em várias oportunidades no jogo contra o São Paulo no meio de semana, mas o Cadu não acompanhava, ora o Palácios não acompanhava, ora o Igor Gomes não se apresentava como opção de passe, então é complicado. Eu acho que o Cacho falou uma coisa na transmissão que eu concordo, é um atlético que pra 2025, né, a gente já tá caminhando aí pro fim da temporada, tem que pensar em algumas situações, porque existem atletas nesse elenco que infelizmente não tem agregado nada. É muito curioso, mas tudo que você disse encaixa pro Cruzeiro, tudo que o Edu falou do Cruzeiro encaixa pro Atlético, os momentos são muito parecidos, os times, né, no fim de semana decepcionaram, e agora pegar firme no trabalho, pegar com Deus, porque a semana vai ser muito importante.